O Brasil superou a marca de 6 milhões de casos de coronavírus. O país registra 6 milhões, 20 mil, 164 casos confirmados e 168 mil, 613 mortes por coronavírus. Só nas últimas 24 horas, são 552 óbitos e 38 mil, 397 novos casos da doença. Segundo o Ministério da Saúde, 5 milhões, 422 mil, 102 pessoas já se recuperaram da doença aqui no Brasil.